Olá pessoal, vamos a nossa aula de desenho técnico. Hoje vamos estar falando sobre cortes e secções. Alguns casos, quando você tem uma peça complexa ou você quer representar uma montagem, alguns detalhes importantes da sua peça ficam difíceis de serem vistos, de serem cotados, de serem analisados, só utilizando as vistas, as três vistas e a isometria. O caso aqui dessa peça, por exemplo, se você pegar essa peça aqui e olhar para ela, você vai ter dificuldade de ver que dentro dela, dentro desse cilindro, existem detalhes que não são facilmente visíveis se você não cortar a peça. Por exemplo, a peça aqui vista em seus diédros, as suas vistas frontal, lateral e superior, você vê que existem muitos elementos pontilhados. A norma recomenda que você não coloque cotas em elementos pontilhados. E mesmo assim, se você olhar bem, como você cortaria isso daqui? Olha a quantidade de detalhes que tem, ficaria mais difícil. A peça, você poderia cortar ela na isometria, você vê como ela fica. E aqui nos detalhes onde cortou, tem essas linhas que são chamadas hachuras. As hachuras, imagina como se fosse o dente da serra que cortou o material e deixou essas marcas. Você vê aqui onde ela cortou. Então, você conseguiria ver, mas seria um trabalho muito grande você desenhar isso dessa maneira. Então, existe no desenho técnico, normas e recursos para você poder desenhar uma peça imaginando ela cortada. Você cortar a peça e trabalhar vendo ela. Aqui está um exemplo. Esse desenho aqui é da ABNT e tem esse pequeno elemento aqui mecânico. O que você fez? Imagina que você pegasse esse elemento e deitasse ele e cortasse essa linha AB aqui, onde foi cortada. Símbolo aqui é AB. Corte AB. Imaginando ela cortada, aqui está as hachuras, elas vão aparecer aqui. É como você visse essa peça e ela aparece cortada aqui. Se você não tivesse cortado ela, ela apareceria assim. Como você ficaria muito difícil você cortar esse diâmetro, essa altura, essa largura aqui, esses diâmetros. Se você fosse fazer isso aqui em cima do desenho pontilhado. Porque ele ia ter muitos elementos aqui e ia ser uma cortagem difícil, o desenho ia ficar poluído. Então, para isso que serve corte. Você imagina a peça real cortada e o corte dela você utiliza para trabalhar. Notem que tem algumas regras para facilitar esse trabalho. Primeiro detalhe que a gente já vê aqui, eu vou citar mais tarde de novo. É que quando você corta a peça, as linhas pontilhadas indicando os detalhes não visíveis da peça não aparecem mais. Você não usa mais esse recurso. A peça cortada é uma foto dela cortada realmente vista de lado. Sem os detalhes em transparentes. A peça fica opaca, tá ok? A norma que fala isso é a 2067 da BNT, tá? E a ideia realmente é essa, você cortar um pedaço de uma peça, suprimir essa peça fora e colocar as hachuras indicando a superfície da peça e que foram cortadas. Ou seja, o plano de corte interceptou a peça, tá? Vamos aqui a um desenho. As hachuras aqui, ele fala que as hachuras tem que ter 45 graus. As linhas de hachura tem que ser mais finas que as linhas de contorno, tá? As linhas de contorno não devem coincidir com as hachuras. Tem várias regras. Mas um ponto importante é você imaginar claramente a peça cortada. Aqui tem outro exemplo, tá? É uma espécie de uma tampa. Nós vamos cortar ela. Aqui ela está vista de cima, nós vamos cortá-la de lado, cortá-la aqui. E vamos ver ela de lado. Desenhando corretamente a peça, ela cortada, você vê esse detalhe aqui. Essas linhas aqui, essa aqui, por exemplo, superior e inferior, essas duas linhas aqui, são essa superfície aqui da peça vista de lado. É como se você estivesse vendo a parte superior e a parte inferior da peça como aqui. Essa linha, esse plano superior tá aqui e o plano inferior da peça tá aqui. Ou seja, se você cortasse essa peça realmente e olhasse ela de lado, você estaria vendo esse fundo desse furo aqui. Esse fundo, essa curva aqui, apareceria assim. Esse fundo aqui da peça, essa lateral, apareceria assim. Aqui tá aí a parte de baixo da peça e a parte de cima. Esse furo tá aqui, esse furo tá aqui. Nota que não tem um pontilhado aqui indicando esse furo. E esse furo aqui desapareceu porque ele foi levado embora. Errado! Se você não desenhar essa linha. Por quê? Se você olhar essa peça de lado cortada, você não vai estar vendo essa superfície. Aqui dá a impressão que essa superfície deixou de existir, o que não é verdade. A peça continua. Então, essa pedaça não fica flutuando no ar perdido no espaço. Ele continua preso ao que sobrou da peça. Então, essa linha precisa existir. Na inexistência dessas linhas aqui, indica um erro. A peça não é assim. Da mesma maneira como eu já tinha citado, né? Essa linha pontilhada não aparece porque a peça, ela deixa de ser transparente quando é cortada. Você não precisa mais fazer pontilhado. E outro detalhe importante também aqui. Essa linha aqui, quando você corta, a peça foi cortada mesmo. Imagina a peça realmente como cortada. Então, essa linha aqui, tá? Ela é cheia. Ela não é pontilhada. Aqui dá a impressão que você deixou a peça, deixou a peça ainda sem cortar e está vendo através da peça. Não é verdade. Você cortou mesmo a peça. Então, a linha é cheia. Outro detalhe importante das hachuras é o seguinte. A hachura, elas têm, deve ser sempre constante na mesma direção para a mesma peça, tá? Se você desenhar a hachura de um lado num sentido e do outro é o outro, que dá a impressão que aqui são duas peças diferentes que foram coladas, tá? O que não é verdade. Então, a hachura de uma dada peça é sempre constante e sempre igual. Aqui, então, ela está ao contrário, uma no sentido e outra na outra. Então, está errado porque aqui é uma peça só. E da mesma maneira aqui. Aqui tem uma distância entre as hachuras e aqui as distâncias são menores. Dá a impressão que são, não só que são duas peças diferentes, como pode também pensar em dois materiais diferentes. O que é incorreto, tá? Você deve desenhar assim. Realmente, pensa a peça cortada e desenha ela como se ela tivesse sido cortada, tá? Tem que ter bastante atenção na colocação do corte e tudo mais para que seja realmente a imagem da peça cortada, tá? Se você quiser colocar a simetria e tudo mais, pode. Um detalhe importante. A hachura está aqui. Se você inclinar a peça como está aqui, se você inclinasse essa peça e não inclinasse a hachura junto, essa linha escura ficaria paralela com essa daqui. Poderia acontecer de ficar paralela. Isso aí confundiria. Nunca faça a linha das hachuras paralelas ou perpendiculares às linhas do desenho. Vai confundir o leitor, dar a impressão que pode acontecer dele pensar que uma das linhas da hachura é um pedaço do desenho e causar um erro. Sempre faça as hachuras em ângulos diferentes dos ângulos da peça que você tiver. A hachura é uma linha mais fina e cuidado, hein? Sempre a hachura de um material é sempre igual para toda a peça que usa aquele mesmo material, tá ok? Em alguns casos, se o desenho for muito grande, a peça for muito grande, você pode economizar trabalho não hachurando a parte interna. Mas isso aqui não é muito usado, não. Eu confesso que poucas vezes vi alguém usar esse recurso. Tá ok? Bom, a norma de hachura tem uma norma só para elas, que é a norma 12.298 da BNBR. Ela diz o seguinte. As hachuras representam os materiais. Aqui, esse padrão de hachura representa ferro fundido. Esse aqui é aço, latão, chumbo, zinco, borracha. Esse aqui é alumínio. Tem para madeira, tem para tijolo. Tem vários padrões de hachura possíveis que você vai encontrar na norma. Em geral, aqui no nosso curso, a gente usa esse padrão aqui, que o ferro fundido, o ferro é o material mais comum da gente utilizar. E também deve tomar cuidado, que em muitas empresas, o padrão de materiais que ele se usa, é específico da empresa. A empresa tem aquela norma para seus materiais. Então, você tem que priorizar as normas da empresa na qual você está trabalhando. E também, em muitos casos, a direção da hachura, às vezes a gente muda a direção ou o distanciamento das linhas para indicar peças diferentes e montagem. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá ok? Aqui o exemplo que eu ia falar, né? Aqui nós temos a montagem, é um eixo. Nesse eixo tem uma bucha. Nessa bucha tem um disco, um suporte cada lado e uma base. Isso aqui está desmontado, monta tudo. Aqui está o conjunto visto de lado. O que nós temos? Aqui está esse eixo, está aqui. Aqui no caso, ele escolheu não cortar o eixo, deixou inteiro. Você pode fazer com uma das peças. A bucha está aqui, aquela de cada lado desse eixo montado. Você vê que a hachura da bucha é igual dos dois lados, quer dizer que a bucha é uma peça só. Esse disco é uma peça só, que é esse disco aqui visto de lado. Você nota que a hachura dele é constante e está em ângulo e distanciamento diferente da hachura da bucha. Indicando que são peças diferentes. Esse suporte está aqui, indicado. Esse outro suporte está aqui. Como são peças separadas, mas tem a mesma função, elas ficaram com hachuras iguais, mas estão separadas. E a base, você vê que é diferente de todas as outras hachuras. Então, cuidado com isso aqui. Esse pedaço aqui é espaço vazio. Não tem nada aqui não. Aqui está os pinos também. Ele deixou os pinos em branco. Então, você consegue ver a montagem cortada aqui. Aí, a gente chama esse corte total da peça. Você sempre olha a peça no plano secante. Vamos ao exemplo disso aqui. Aqui temos uma peça simples. Uma cunha com um furo. Vamos fazer um corte nela. Vamos cortá-la por aqui. Cortando bem ao meio e tirando essa parte de cá. Sobrou isso daqui. Como é que nós vamos fazer as vistas ortogonais? A vista frontal dessa peça, para a vista frontal, que é a vista dessa direção, o plano secante é esse daqui. É o plano que faz 90 graus com a nossa vista. Então, o plano secante, ele vai aparecer hachurado. Os outros planos, não. Deixa como era normalmente. Desenha a peça como se fosse inteira. Aí, você tem esse pontilhado aqui e aqui. Nota que aqui você pode colocar a cota desse furo aqui ou aqui. Agora, você tem duas opções. O que você não teria se você fizesse a peça toda sem o corte. Tá ok? Então, o plano secante, que no caso aqui é o nosso, é o que apareceu hachurado. E se eu cortasse a peça em outra direção? Vou fazer mais um exemplo desse, né? Vou pegar essa peça aqui. É uma peça um pouquinho mais complicada. Eu cortei ela pelo meio. Tá? Tirei uma parte fora. A vista frontal é essa daqui. O plano secante, então, é esse aqui. O plano frontal. Então, o corte a A, aparece aqui. Aqui as hachuras dele. A vista lateral, que é essa vista aqui, não está no plano secante. Então, a peça aparece inteira. E a vista superior não está com o plano secante. Aparece inteira. Se você não pegasse o plano secante, a hachura não apareceria. Ela ficaria como uma linha. Você estaria vendo ela de lado. Então, a peça acabaria cortada. Isso não teria sentido nenhum. Você teria um pedaço da peça vazio aqui, sem nenhuma informação. É por isso que só se faz um corte da peça no plano secante. Tá ok? E se a gente cortasse a peça em outra direção? Vamos imaginar que a gente cortou ela por cima. Tirou essa tampa aqui dela. Tirou a parte de cima. Como ficaria? Mesma coisa. Aqui está ela. Cortamos a parte de cima. O plano secante agora é o plano superior. Então, a vista frontal da peça fica normal. Você vê que ela ficou inteira. A vista lateral da peça também ficou normal. Ela ficou inteira. E a vista superior, que é a vista que tem o plano secante, aparece cortada. Então, de novo, só uma vista apareceu em corte. As hachuras só vão aparecer em uma vista. E vamos imaginar mais uma vez. Vamos cortar agora ela ao meio. Cortando ela por aqui. O plano secante agora ficou o plano lateral. O plano frontal, que é esse plano aqui. Ele está inteiro aqui no desenho. O plano superior, que é esse plano aqui. Está aqui. Ele apareceu inteiro. E o lateral. O lateral aqui é o plano secante. Ele está com as hachuras. Então, ele vai aparecer cortado e as hachuras vão aparecer aqui. Aqui, nesse caso, você escolhe uma das vistas para ser a vista secante. Aqui, no caso, ele escolheu a vista frontal. A vista frontal apareceu cortada. A vista lateral, você poderia ter escolhido também ela, porque ela tem um plano de corte secante. Mas, aqui, você ignora isso. Faz de conta que a peça está inteira e desenha a peça toda. E a mesma coisa a parte superior. Mesmo que você cortou uma fatia da peça, você vê que a superior e a lateral continuam inteiras. E só um plano ficou com a vista cortada, que foi esse daqui. Você pode cortar a peça também, dessa maneira, em secções. Outra maneira também, que você pode fazer, é cortar a peça, um conjunto, né? Você corta a peça, os planos secantes. E um dos elementos, você pode não cortar. Rebites, parafusos, elementos padrões, alguma coisa que você acha que é interessante cortar um eixo, por exemplo. Aqui, no caso, tem uma pequena montagem. Ele cortou a peça e o rebite deixou inteiro. Vista de lado, né? O plano secante. Você vê uma peça, essa secção de cima, a peça de baixo. Você vê que são materiais, peças diferentes, estão com as hachuras diferentes. E o rebite ficou inteiro. Mesma coisa aqui. Você montou a montagem, mostrou a montagem. Essa peça aqui, que não seria visível se você não cortasse, ficou visível. Você agora pode cortar ela. O rebite, o pino aqui, ficou mais fácil de você ver e cortar ele. E aqui tem um detalhe, que a gente vai ver mais depois, que ele quebrou a peça aqui, para poder ver só um pedaço da peça, em vez de cortá-la toda. É um recurso interessante que você pode fazer também, se você não quisesse achurar toda essa região aqui e deixar essa parte inteira. Aqui, outro conjunto, tá? É um eixo, que ele é um eixo comprido. Ele tirou um pedaço do eixo aqui, para deixar o desenho na escala. Aqui temos uma bucha, que está aqui, essa bucha. Ele cortou a bucha e a parede que sustenta o eixo. Você vê que essa hachura é igual a essa, indicando que essa peça é uma só. Essa hachura é igual a essa, indicando que essa peça é uma só. E o eixo ele deixou inteiro. Então, em uma montagem, você não é obrigado a cortar todas as peças de um conjunto, nem cortar a peça por inteiro. Aqui um exemplo bem legal. Aqui nós temos um exemplo mais clássico, que você cortou a peça exatamente pelo eixo de simetria, pelo meio, né? Então, você tem a peça cortada aqui pelo meio. O pedaço da peça para cá. O pedaço de cá sumiu. O plano secante ficou esse aqui. Então, a vista frontal da peça está hachurado. Mas você, por algum motivo qualquer, poderia querer cortar a peça por aqui, para mostrar o detalhe desses furos. Tá? Então, você poderia cortar a peça por aqui. Anota no desenho a linha A, né? Indicando aonde você cortou a peça. E aqui você tem a peça cortada, vista frontal de novo, né? E aqui aparecem os dois furos que você queria estudar. Olha o detalhe importante, sempre não esquecendo. Esse furo aqui não aparece pontilhado aqui, ó. Aqui ele apareceu porque ele foi cortado. Aqui não. E aqui, esse furo aqui também não aparece pontilhado aqui. Lembre-se, na peça cortada não aparece o furo. Furos pontilhados, né? Não se usa pontilhados. Uma outra técnica de corte que eu acho muito interessante, que dá um efeito estético muito bacana para os seus desenhos. É você quebrar a peça e tirar um pedaço dela, como se você tivesse mordido a peça e tirado uma fatia. Aqui, no caso, ele tirou dois pedaços. Você vê que ele quebrou a peça mesmo. Você desenha isso à mão. Simulando uma quebra, tá? Aqui também. E hachura. Aqui você consegue, com essa quebra, mostrar esses detalhes aqui do desenho, que estão aqui. E cortar esse desenho sem ter que usar pontilhado. Se você não tivesse feito isso, você teria que cortar em cima desse pontilhado aqui, que não daria um efeito estético muito bom para o seu desenho. Aqui você pode fazer isso. Aqui também, tá? A mesma coisa. Então, você mostra o detalhe da peça churada. Aqui ele vista a vista frontal da peça, a vista superior. Aqui não fez a vista lateral, tá? Mesma coisa. Aqui um eixinho bem bonito, tá? Tem um erro nele. Depois eu vou mostrar para vocês. A peça está cortada. Ele cortou em dois pedaços. Ou seja, você não precisa cortar a peça só no pedaço e não esperar você ter um corte contínuo. Você tem o recurso de cortar um trecho e outro trecho da peça e mostrar a peça na vista lateral, né? Aqui no caso. Mostrando o corte e tudo mais. Aqui é um bom exemplo para você poder cortar esse furo aqui sem ter que cortar o diâmetro de cinco numa vista pontilhada, que você não teria outro recurso se você não tivesse cortado a peça. E dá para ver um erro aqui, ó. Essa linha aqui, como esse furo é um casamento... Ele é curvo aqui. Aqui tem um raio de suavidade, suavizando, né? Essa linha aqui não deveria aparecer. Então, tem um erro aqui nesse desenho. Tá? Aqui é aquele desenho que eu acabo de mostrar de novo. E uma tarefa para vocês se divertirem essa semana. Qual é a ideia? É pegar essa peça que está aqui, tá? É simplesmente uma chapa, uma plaquinha de metal com dois furos de 10 milímetros de diâmetro, tá? A distância é 10 por 15 do centro. Aqui tem um raio de curvatura de 5 milímetros para aliviar esse canto. E aqui tem um furo passante, né? Esse furo tem um diâmetro de 20. O suporte dele tem um diâmetro de 30. A peça da placa tem 50 por 60. A altura dela não está aqui. Vamos colocar esse furo aqui como 40, tá bom? Não, vamos colocar esse furo aqui como 30, 40 centímetros de altura, 40 milímetros de altura a peça toda. Aqui 10, aqui 30. Tá ok? Vamos fazer esse desenho, então. Só as três vistas com o corte na linha azul da peça. Não precisa fazer a isometria, só o corte. Tá ok? Divirtam-se, galera. Até semana que vem. Tchau.